bom dia boa tarde boa noite hoje eu vim responder uma pergunta feita pelo mc rasek pelo mc luquinha e muitas outras pessoas me perguntam sobre como não usar tanto suporte nas batalhas tá ligado pode pá mas infelizmente só lamento isso mesmo é isso mesmo geralmente vai ver nos comentários da batalha os fãs de batalha sempre coloca o apoio de um contra o apoio de outra essa batalha é só lamento versus tá ligado essa infelizmente versus pode pá essa é pode crer ver como falou isso mesmo é difícil não usar rima de suporte geralmente a gente usa quando a gente quer dar a nossa punchline que a rima de efeito é um tema também usado no stand-up comedy que é aquela frase que que vai fazer a galera gritar é a frase de empate a frase que vai fazer a galera rir o próprio rasek me fez a pergunta ele me falou que ele tenta para não usar muito suporte ao invés dele usar o gancho que ele sempre usa repetir a palavra anterior 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 eu criei aqui cinco coisas talvez possam ajudar vocês a não usar muito suporte estude etimologia parece uma coisa difícil mas qualquer palavra que você vai procurar no dicionário está lá a origem da palavra mas você pode colocar no google uma palavra e você escreve etimologia que ele fala origem quando você conhece a origem das palavras ela passa a fazer mais sentido para você e traz outros insights por exemplo a própria etimologia da palavra etimologia étimo que é verdadeiro e real e logos que é ciência e estudo né etimologia mesma coisa por exemplo biologia bio vida logia estudo ou ciência da vida estudo da vida você às vezes nem precisa pesquisar para saber a origem de algumas palavras desodorante des que é o contrário da palavra que você vai falar como é por exemplo desrespeito que é o contrário de respeito odor que é cheiro e anti ação desodorante para tirar o cheiro várias palavras é só você pensar que você vai achar um sentido restaurante restaurar você vai para se restaurar da fome dois você sabendo já um pouco sobre a origem de algumas palavras que você gosta de usar você pode procurar a origem de conceitos origem históricas do do lugar onde você mora da sua cidade da sua seu estado do seu país da sua cultura e o que eu indico é uma série que chama primeiros passos todos os livros começam com o que é que é a cultura o que é contra cultura o que é socialismo capitalismo comunismo marketing filosofia e um monte de coisa eu sempre deixo um link para as pessoas se inscreverem receber meus e-mails hoje vou deixar um link diferente se você quiser receber a coleção inteira aí você deixa o seu e mail e recebe a coleção 3 estude como são feitas punchlines pois é na hora da punchline que acontece os maiores vícios vícios de linguagem que são as rimas de suporte né por você está pensando uma coisa tão legal para falar na punchline você acaba enrolando e ganhando tempo no resto aí que você usa o suporte então estude como funciona as punchlines nos links também está aí um dos vídeos mais visualizados como criar rimas de efeito lá tem dez formas que é possível criar rimas de efeito e dentro disso recomendo você também estudar figuras de linguagem quase todas as rimas de efeito quase todas as punchline tem alguma figura de linguagem no meio o rap tem muita metáfora por exemplo muita comparação até de maneira excessiva último aumente seu vocabulário e aumente as suas possibilidades de não ser repetitivo no que você fala no que você escreve eu já falei uma forma de aumentar o vocabulário o link está também na descrição eu já falei também uma forma de não ser repetitivo no rap tá aí na descrição também um abraço até a próxima garanta que você não vai perder nenhum episódio do consultor de rima cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no facebook consultor de moda não consultor de rima